E aí galera, Marcos Motos Mais uma entrega Agora é só uma sessão aí E vários vídeos aí de entrega Partindo agora Taboão da Serra Entregar a nova Mobbike Lá pro nosso amigo Marcos, meu xará Lá em Taboão da Serra Ele comprou online, faz como o Marcos Compra com toda a garantia aqui Do Marcos Motos, o original Olha o telefone aí 119-6874-7888 E recebe em casa Ou por mim Ou por nossos entregadores parceiros Ou por transportadora Enviamos para todo o Brasil Show papai Vamos até lá, vamos até Taboão Entregar a Mobbike do Marcos Olha que linda Olha como essa branca tá linda Essa tá show papai Lindona, completinha Nosso produto é exclusivo, diferenciado Com piscas em leds Buzina, painel Rodas de liga leve Suporta Até duas pessoas Até 120 quilos Olha o Desivão aí Com o telefone aí O Marcos Motos É show papai Suporta aí pra baú Suspensão Igual de moto Bem mais reforçada na dianteira Também É isso aí galera Vamos lá Vamos entregando A Mobbike Quatro tempos Do nosso amigo Marcos Lá No Taboão da Serra Vamos lá Vamos ver qual que é Vamos ver a felicidade dele Show papai Bora Venha E aí galera Chegamos aqui em Taboão da Serra Na casa aqui do Marcos Vem pra cá câmera E aí Marcos Gostou da moto? Maravilha rapaz É bem diferente do que na foto Com certeza Muda tudo praticamente Esse elástico aqui Também nem tinha percebido O banco largo Macio Na foto parece que é um pouquinho mais fino Mas olhando agora Ficar mais largo É bem da hora mesmo E o Marcos gente Comprou através do Youtube Ele não chegou nem até a loja Me chamou no Whatsapp Sempre vejo os vídeos Tudo certinho E o Whatsapp oficial Do Marcos Motos Que ele está aí embaixo Que é o 11-9-6-8-7-4-70-8-8 Pra falar com o Marcos Motos somente nesse Não existe outro número Tá gente Então Marcos Esse Marcos Parabéns Deus abençoe o seu caminho Sucesso E obrigado aí Por confiar na gente Com certeza Que a moto possa facilitar O seu dia a dia aí Pra o que vai fazer Fazer umas entregas Pra ir trabalhar Pra ajudar aí Pra uma graninha mais Não meu amigo Então é isso aí É sucesso meu querido Então Deixa o like Compartilha esse vídeo Pra outras pessoas Que possam comprar Com segurança Com certeza E é isso aí papai Que aqui é show papai E ó Fé em Deus sempre Fé no Pai Que o mal cai O que nos une é Deus Deus é maior Do que o que nos separa Valeu gente Fé no Pai Fé no Pai Tchau, tchau.